E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Access Lock e Ambidest Lock Você sabe qual é a diferença? Então fique ligado, eu sou o Lan Cassio e você está no Ponto de Flecha Bom, a trava Access Lock é uma trava patenteada pela Benchmade ou seja, a única empresa no mundo que pode utilizar o nome de trava Access Lock é a Benchmade A Ambidest Lock já é uma trava que todo mundo entre aspas, pode utilizá-la Então aqui eu tenho um Sanremo 9202 com Ambidest Lock e por acaso eu também tenho um Cutelo da Ganso que também utiliza a Ambidest Lock Esse aqui é o F750 da Ganso Alan Qual é a diferença entre a Access Lock e a Ambidest Lock? Falando português bem claro Falando a verdade nua e crua Nenhuma Não existe diferença entre a Access Lock e a Ambidest Lock Ambidest Lock ou Access Lock e a Ambidest Lock O que muda é a patente que pro nome Access Lock é só da Benchmade mas os dois funcionam com o mesmo mecanismo que é um pivô um pivôzinho aqui que quando a lâmina vai subindo o pivô se desloca pra essa ranhura aqui e trava com o da Sanremo você levanta você levanta trava ó tá vendo pivô abaixo aqui a lâmina vai subindo quando ela chegar no determinado ponto ela vai subir e vai travar aqui tá o mecanismo não dá pra ver direito porque o pivô da Sanremo é preto mas se eu abaixo aqui ó tenta aqui sem tentar me cortar né vou baixar desse lado o mecanismo solta e a mesma coisa acontece com a Ganso tá vendo não tem segredo você sobe a molinha empurrada empurrada pra baixo o pivôzinho central quando a lâmina termina de subir a molinha empurrada ele de novo pra cima e ele trava e pra soltar basta novamente acessar pra baixo e ele fecha quando você empurra o pino pra baixo ele fecha bom existe diferença na prática das três travas na minha opinião acho que sim tá na minha opinião acho que sim mas isso vai depender muito do projeto e da de cada marca por exemplo eu acho o da base made muito mais suave muito mais mole tá vendo eu consigo com uma única mão abaixar e subir a trava tá o da sanremu não perde em nada pro da base made tá vendo eu com um único dedo eu consigo não sei se vocês conseguem ver aqui o movimento do pino eu com um único dedo eu também consigo abrir e fechar isso porque o meu sanremu ele tá um pouquinho mais duro do que o base made tá o base made ele tá bem mais mole mas isso é porque eu poli e decidi deixar ele assim um pouquinho mais mais mole enquanto o sanremu eu preferi deixar ele um pouquinho mais duro tá é uma escolha minha já a trava do ganso pra mim ela é muito mais dura tá isso a lã representa que a trava da ganso é melhor não representa que o mecanismo dele é mais duro tá só isso não representa nada bom uma coisa que me perguntam o mecanismo access lock você consegue destravar ele com luvas porque isso é uma coisa que às vezes atrapalha no manejo do equipamento que é a utilização de luvas tá tô usando a minha mechanics bem grossa apesar dela tá bem esfoliada então vamos lá eu abro eu vou tentar com uma mão só ok vou tentar só desse lado ok vou tentar dos dois lados ok não não tem segredo da sanremu como eu falei meu sanremu ele tá um pouquinho mais duro com os dois fecha-se ok com um só o dedão fecha-se ok ok vamos tentar só com do outro lado aqui agora só com uma mão ó o meu dedão tá aqui fora tá tá aqui embaixo só com aqui com uma mão ok fechou tranquilamente vamos tentar o do ganso vamos tentar o do ganso abriu com uma mão vamos fechar ele vamos fechar ele com as duas fechou fechou só com o dedão aqui ó só com o dedão de luva eu não tô conseguindo só com o dedão foi mais difícil eu tive que usar com o dedo indicador a minha luva tá só o cavaco se alguém quiser me mandar uma luva de presente gente tá à disposição então vamos lá é mais difícil por quê? porque no final das contas eu não tô usando a barriguinha do dedo pra fazer isso eu tô tendo que usar tipo a ponta do dedo tá vendo? pra poder liberar o mecanismo se eu tentar pegar só aqui é um pouco mais duro mais difícil de conseguir talvez seja prática? é talvez tem um cara que a gente conhece aqui no youtube que ele gosta muito de ficar brincando e vou te falar é totalmente viciante ficar abrindo e fechando o canivete com access lock gente a culpa disso que eu fico desse jeito é do Flávio do sujo na lama ele que me viciou eu fico vendo os vídeos dele fico conversando com ele e ele fica lá abrindo e fechando o access lock e é tipo só posso falar que é viciante então na prática tem diferença? não quem mais utiliza isso? eu conheço também a a a a a a a a a também tem uma versão de 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 um desloque tá? tem um canivete deles que tem esse modelo de trava essa trava é confiável? essa trava é considerada uma das mais confiáveis do mundo tá gente? na realidade é o seguinte toda trava de canivete ela tem a sua confiança a única trava de canivete que eu não recomendo assim botar total confiança apesar de estar anos no mercado é a trava do estilo de pressão dos Vitorinox que é só uma mola de pressão que põe não tem nenhum outro outra forma mecânica de travar então essa é a única trava que eu particularmente não gosto mas não vou mentir a access lock virou o meu xodó principalmente pelo fato que meus dois canivetes favoritos é hoje o Sanremu 902 eu sou apaixonado por esse canivete tá comigo em todas as minhas aventuras e o base made mini bug out tá mas atualmente eu tenho portado mais o Sanremu ele é mais bruto então pra alguns serviços pesados que a gente faz em aventuras é com ele que eu vou e no no meio urbano eu vou de base made sair pra campo Sanremu então tá aí gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples mostrando que axis lock ou ambides lock não importa o nome que você utilize não tem diferença é a mesma coisa é a mesma trava só muda o nome por questões de patente ou seja a marca chinesa não perde em nada pra marca americana em absolutamente nada tá então fica a dica aí pra vocês travar axis lock trava ambides lock quer um mais barato vai de Sanremu que você vai bem espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal porque vai ter muito mais teste muito comparação muito mais coisas vindo pra você então não perca se inscreve e deixa o sininho anotado beleza e lembre-se examine tudo e retenha o que for bom eu sou o Alan Cássio e você está no ponto de flecha